Pessoal, tudo bem? Como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, é um vídeo de justificativas, pedido de desculpa e agradecimento em forma de sorteio. Bom, como vocês devem ter percebido, eu já não era muito de ficar fazendo vídeo aqui, por causa de toda dificuldade que eu tenho de local, de luminosidade, de tempo. Quem acompanha aqui o canal sabe que é difícil e até mesmo para quem é blogueira profissional, eu digo isso porque tem blogueiras que vivem disso, né? Sabe que é difícil. Eu coloco os vídeos aqui por prazer mesmo, quando dá e eu inclusive eu estou até com sete vídeos que eu não consegui editar, estou até pensando em apagá-los porque são vídeos antigos já, acho que nem vale tanto a pena colocar. Eu já mudei de cabelo, já mudei de opiniões em relação a eles, mas eu verifiquei que nesses dias que eu não postei vídeo, nesse mês e meio, dois, o crescimento aqui no canal aumentou em mais de 150 inscrições. Eu tenho menos de 500 inscrições aqui no canal e eu sei que para muitas blogueiras aí que vivem disso, blogueiras profissionais que eu considero que vivem disso, 500 pessoas não é nada, 500 pessoas às vezes é o que elas costumam ter de inscrições em um dia só. Mas para mim que faço vídeos caseiros, denomino caseiros, vídeos por gostar de estar ajudando alguma das minhas amigas, ter todas essas pessoas inscritas para ver o que eu vou falar, para ouvir a minha opinião, a minha experiência, mesmo que não seja sempre, que seja a cada dois, três meses, elas perderem o tempo para estar ouvindo, isso assim me deixa feliz, me deixa satisfeita e então eu acho que nada mais justo do que fazer um agradecimento através de sorteio aqui no canal. Eu já tinha vontade de fazer um sorteio, esse ainda não é o sorteio do jeito que eu gostaria, mas é um mimo para vocês que estão aí e que gostam de ouvir o que eu falo. Eu queria pedir desculpa também por eu não deixar os comentários aqui ativados, eu já expliquei porquê nesse vídeo aqui, por ter um sorteio vai ser diferente e eu também não tenho muito tempo de ficar respondendo os comentários lá do Google Mais, gente. Eu quase não entro e quando eu entro eu tenho acesso, eu não consigo responder. Eu tenho acessado tudo muito mais pelo celular e quem acessa pelo celular sabe que é mais difícil, mais trabalhoso você ficar respondendo, né, até para digitar. É isso a justificativa, não quero me estender muito, é, em breve eu vou estar postando vídeos de, de, do que que mudou na minha rotina capilar e tudo mais. Agora em setembro eu espero estar retomando e até o blog, que é o que eu mais gosto, é, tá, tá largado, é, porque eu, como eu disse, eu faço porque eu gosto, mas em breve eu vou tá, eu vou tá normalizando isso. Bom, pra agradecer, é, gente, eu tô gravando do celular, então vocês sabem, tá? Pra agradecer, eu vou fazer um sorteio de alguns produtos pra cabelo. Então, eu vou certear esse condicionador aqui, que é da Pito Evas, ele é sem sulfato, sem colante, sem palabeira e da mesma linha tem o shampoo, tem o shampoo, é, ele é pra, pra cabelos ressecados, secos e ressecados, tá? É, é, eu ainda não testei essa linha, mas de todo mundo que já usou Pito Evas, eu escutei dizer que essa daqui é a melhor, é a que, de, de todas que foram testadas, essa daqui é a melhor, acho que as meninas mais gostaram, tá? Tô louca pra testar também. E esse daqui é o condicionador da Euseve, ó, é o Luiz, tem-se, tem-se. Eu não utilizo isso como condicionador, não só como condicionador, eu utilizo isso como creme de pentear, gente, e é o melhor creme de pentear que eu já utilizei na minha vida. Ó, hoje é o meu quarto day after, amanhã é dia de eu lavar, e eu tô com ele, e eu não tô passando nada. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas meu cabelo ainda tá com definição, ainda tá com brilho. E ele, assim, na hora que eu passo, ele já dá a definição, ele já mantém o, 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 e você pode dormir, e ele mantém, e eu não sei, é um produto mágico, sabe? A minha tristeza é que eu acho que ele tá saindo de linha, e, então, assim, toda vez que eu tô achando, eu tô comprando, eu tô fazendo um estoque, é o único produto que eu tô comprando pra cabelo, e ele é maravilhoso, tá? E pra participar do sorteio, o que que precisa? Se você já é inscrito aqui no canal do YouTube, ou se você me curte lá na página do blog Marfim Rosa, na página do Face, você já tá habilitado a participar do concurso, tá? Se você for uma pessoa que você tá inscrito em todas as minhas redes sociais, que for o Instagram, a página do Face, mais aqui o canal do YouTube, Além de você ganhar esses produtos, você vai levar também essa paleta aqui, opa! Essa paleta aqui, são 50 sombras, são 50 sombras wall colors, tá bom? É, eu tenho uma paleta dessa aberta, e eu gosto de usar, vocês sabem que eu não tenho muita frescura com paleta de maquiagem, Porque o tempo que eu uso, nunca mais do que 8 horas, sempre acabam durando na minha pálpebra, então eu não tenho muito problema Esse plus a mais, é porque eu acho que a pessoa que é inscrita em todas as redes sociais, ela merece, é um plus a mais, tá? Mas não precisa, se você não quiser, se você já é inscrita aqui e não quer se inscrever na página do Face, não precisa, Mesmo porque eu sou honesta, eu detesto quando tem algum sorteio, que a pessoa fala que você tem que acessar todas as redes sociais dela Pra poder participar, eu acho meio assim, é meio obrigatório, eu acho que tudo que é obrigatoriedade, acaba tirando um pouquinho prazer das coisas, né? Mas, esse sorteio, como é de agradecimento pras pessoas que me seguem aqui, então nada mais justo que a pessoa esteja inscrita aqui pra tá ganhando o prêmio, né? O sorteio vai ser no dia 6 de setembro, eu vou tá fazendo o sorteio no dia 6 de setembro, eu nem sei que dia 6 de setembro, gente Eu coloquei essa data porque é uma data mais fácil pra eu tá depois enviando os brindes pra vocês É... vão todos esses brindes juntos Pra participar, é só você colocar aqui a cidade e o seu nome e escrever assim, participar Colocando isso aqui, aqui ou lá na página do Facebook, da página do blog Marfim Rosa, você já vai tá participando Eu desejo a todas vocês que participarem, boa sorte, um beijão, gente, fiquem com Deus e obrigada Até mais, tchau Tchau